Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer juntos um unboxing do volume 7 da coleção Sessão Anos 80, lançado pela Obras-Primas do Cinema. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho aqui na sua direita. Ative o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pegue a pipoca, o refrigerante e vem comigo! A Obras-Primas do Cinema apresenta mais um volume da coleção Sessão Anos 80. Nesse sétimo volume, você encontra mais quatro clássicos de uma das eras mais incríveis do cinema. Desde o volume anterior, essa coletânea autentista nos traz filmes não só de comédia, mas de aventura e romance misturados com uma boa dose de nostalgia. Todos os filmes foram remasterizados e com dublagem em português, e vêm acompanhados com uma bela embalagem em digipeque, além de quatro cards exclusivos como sempre. Um item que nem precisa dizer que é obrigatório para qualquer autentista de plantão. Obras-Primas do Cinema No disco 1, temos Loverboy, Garoto de Programa de 1989, dirigido por John Meclen-Silver e estrelado por Patrick Dempsey e Kate Jackson. Nesse clássico de comédia, Patrick Dempsey interpreta Randy, que conseguiu um emprego como entregador de pizza, mas ele acaba se tornando também fornecedor para as necessidades amorosas das belas e frustradas mulheres de Beverly Hills. Lá ele encontra Alex, a controladora doutora Palmer e Monica, uma aspirante e a fotógrafa que se sente feia e desprezada. Para a surpresa de seus pais frustrados, de repente Randy se torna um homem que todas as mulheres desejam. E o que essas mulheres desejam é muito mais do que uma simples pizza. Muito divertido e antes disponível apenas no formato VHS. Ainda no disco 1, o filme Sobre Ontem à Noite de 1976, com direção de Edward Zwick. No elenco principal estão Rob Lowe, Danny Moore e Jim Belushi. Esse filme conta a história de um rapaz que foge das relações sérias e uma moça que não quer se entregar assim a qualquer homem. E ambos acabam indo para a cama depois de uma grande festa. E o que parecia impossível acaba acontecendo. Eles querem viver juntos. Para a surpresa dos amigos e até para eles mesmos. O título do filme inicialmente seria Sexual Perversity in Chicago. Traduzindo, perversão sexual em Chicago. Exatamente igual ao nome da peça teatral, escrita por David Mannett, ao qual o filme é baseado. Ele apenas foi alterado para o definitivo após vários jornais se recusarem a publicar anúncios sobre o filme devido a seu título um tanto quanto polêmico. No disco 2, temos Trânsito Muito Louco, de 1985, com direção de Neil Israel e no elenco principal, John Murray, Jennifer Tilly em seu segundo papel para o cinema e James Kitch. Esse filme fala sobre um grupo de motoristas descuidados que foi condenado a frequentar autoescola para manter seus registros limpos. Mas são maltratados por policiais bem cruéis. Os alunos liderados pelo descolado Dana Cannon decidem se vingar de seus torturadores. Como curiosidade, vale ressaltar que o trailer contém cenas e diálogos que não foram exibidos na versão final para os cinemas. E finalizando, outro clássico da Sessão da Tarde, Willow na Terra da Magia, de 1988, com direção de Ron Howard. Foi roteirizado por George Lucas e Bob Dolman e no elenco principal, temos Val Kilmer, Joanne Walley e Warwick Davis. Willow Upgood é um fazendeiro e aprendiz de mago e Mad Mar de Gun, interpretado por Val Kilmer, um grande esgrimista. Os dois saem em jornada numa terra devastada pela magia e ir por monstros, para salvar a vida de uma pequena princesa. De acordo com a profecia, esse bebê pode dar fim ao reinado da rainha Beth Morda, que atormenta toda aquela região. John Cusack fez um teste para o papel de Mad Mar de Gun, mas perdeu para Val Kilmer. Ele considera isso como uma das suas piores derrotas. O filme teve um orçamento de cerca de 35 milhões de dólares e faturou mais de 57 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Foi indicado a dois Oscars, um pelos efeitos especiais e outro pela edição de som. Como extras dessa edição, temos o making-off de Sobre Ontem à Noite e as cenas deletadas de Willow na Terra da Magia. E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam dessa edição? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Se vocês tiveram um tempinho, dê uma olhadinha à sua direita que tem os vídeos dos unboxings das outras edições dessa coleção. Beleza? E também se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar e dá aquela curtidinha cinematográfica nesse vídeo além de compartilhar com os amigos. E siga o Ontem nos cinemas nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!